Tio! Fala a palavrinha aí, fala. Olha lá que nasça uma grande árvore aqui que nos traga sombra. Isso aqui é mais que um plantio de uma muda de árvore. É uma união entre homens que tem ideal. Ele é um voluntário no que ele faz. E eu também. Isso é bom. Os voluntários se unindo, a gente faz crescer um movimento imenso. Nós vamos fazer isso virar moda. Se Deus quiser. Obrigado. E todos querem. Nós precisamos fazer com que essa ideia vire moda, cara. Para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Hoje é muito legal. Quero moradores. E cada mil pessoas que a gente conseguir conscientizar uma já está bom demais. Vamos prosperizar para que todo mundo todo seja assim.